Oi gente, eu vim aqui rapidinho pra avisar pra vocês que eu troquei de snap, esse aqui é meu novo snap, pra ficar mais fácil pra vocês adicionarem, então digita lá danada não boba e me adicionem. Então é isso, snap todo dia se você quiser me acompanhar fora do youtube e falar comigo, beijo.